Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington. A aula de hoje número 109. E na aula 109, o nosso assunto será resolução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas pelo método da adição parte número 1. Então, a primeira parte de duas, método da adição para resolver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, o objetivo proposto para essa aula será resolver um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas por esse método, que é o método da adição, que é um método muito usado, inclusive. Resolução de um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas e o método da adição, sinalzinho de mais aqui no canto inferior direito para fixar que estaremos trabalhando com a adição. Esse método consiste em adicionar, em somar as duas equações. Vamos somar a de cima com a de baixo, com o objetivo de eliminar uma das incógnitas. Então, a ideia sempre vai ser eliminar uma das incógnitas que nós teremos. Vamos ter as incógnitas e uma delas terá que ser eliminada nessa soma que for feita. Então, esse é o principal. Coeficientes, eles têm que ser simétricos. Então, se um coeficiente for 2, o outro terá que ser menos 2. Se um for 1, o outro tem que ser menos 1. Se um for 5, o outro terá que ser menos 5. Simétricos, um positivo e um negativo. Assim, somando eles, a incógnita, ela desaparece. Não teremos mais essa questão aqui da incógnita. Então, olha só. Se eu tenho 2x, coeficiente 2, o outro vai ter que ser menos 2. Assim que a gente faz para eliminar essa incógnita, né? Então, eliminar uma delas. Vamos ver essa situação aqui. Então, o método da adição. Exemplo de número 1. Eu tenho aqui a equação, o sistema de equação do primeiro grau. x mais y igual a 10 e x menos y igual a 8. O que nós temos que fazer? Vamos somar a equação de cima com a equação de baixo. x mais x, 2x. y menos y, bom, eles são simétricos. Um é positivo, outro é negativo. Então, y menos y, 0. Então, 0y eu corto, eu elimino eles. Então, cortei, não tenho mais o y. 10 mais 8, 18. Então, eu só sumiu de cima com o de baixo. Nesse caso, 0, cortei, tiro eles fora. Ficando só com 2x igual a 18. Eu tinha duas incógnitas, x e y. Passei a ter somente uma incógnita. O 2 que está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. 18 dividido por 2, 9. Portanto, encontramos o valor do x. O x vai ser, nesse caso, 9. E agora o y. Quanto que será o nosso y? Bom, bem simples, pessoal. Basta escolhermos uma das equações. Pode ser a de cima ou a de baixo. Pode ser o x mais y igual a 10. Ou então, o x menos y igual a 8. Vamos pegar a de cima aqui como exemplo. x mais y igual a 10. Quanto que vale o x? 9. Então, o x vale 9 lá. Vamos substituir ele por quanto ele vale. O valor que nós encontramos, 9. 9 mais y igual a 10. O 9 que está somando no primeiro membro, passa para o segundo, subtraindo. 10 menos 9, 1. Então, encontramos o valor do y, y igual a 1. Então, a nossa solução, x é 9, y é 1. Será que deu certo? Dá para tirar a prova. Se o x é 9 e o y é 1, 9 mais 1, 10. Perfeito. Se o x é 9 e o y é 1, 9 menos 1, 8. Então, o resultado realmente 9 e 1. Vamos fazer essa no quadro aqui. Então, nós temos x mais y igual a 6. Embaixo, 2x menos y igual a 24. As duas equações, x mais y igual a 6. E embaixo, a segunda equação. 2x menos o y igual a 24. Já temos aqui os dois valores simétricos aqui no y. O y aqui é 1 e o y aqui é menos 1. Então, podemos cortar esses dois. Então, eles se anulam. Somando, então, x mais 2x, 3x. 6 mais 24, 30. 3 vezes quanto que vai dar 30? Faz de cabeça. Em vez de passar dividindo 3 lá, já faz de cabeça. 3 vezes quanto que vai dar 30? 10. Então, x igual a 10. Escolho qualquer uma das equações. Pode ser a x mais y igual a 6. Ou a 2x menos y igual a 24. Vamos pegar a primeira aqui. x mais y igual a 6. Quanto que vale o x que nós encontramos? 10. Então, x vale 10. No lugar do x, colocamos o 10 que nós encontramos. 10 mais y igual a 6. Então, quanto será o y? Faz de cabeça. Pensa aí em casa mesmo. Olha só. 10 mais quanto que vai dar 6? Ah, não tem valor somado que dê 6. Então, eu tenho que subtrair. 10 menos quanto que dá 6? 10 menos 4. Então, a nossa solução. x é 10 e y é 4 negativo. Vamos arrumar esse 4 aqui que ele ficou muito para baixo. Então, menos 4. Está aí a nossa solução. Então, o x vai ser 10 e o y é 4 negativo. Vamos para essa próxima situação. Vamos apagar o quadro aqui para não ficar todas as escritas aí atrás de vocês. Bom, Lia e Mariana foram à papelaria. Lia comprou 3 canetas e 1 lápis. E ela gastou um total de R$12,20. Mariana comprou 2 canetas e 1 lápis. Mesmo tipo de caneta e mesmo tipo de lápis da Lia. Então, elas compraram iguais. Mesma caneta e mesmo lápis. E ela gastou aqui R$6,60 aí, Mariana. Certo? As canetas eram do mesmo tipo e o lápis também. Então, tinha o mesmo valor. Quanto custou cada caneta e cada lápis? Isso aí. Então, vamos lá. O problema apresenta dois valores desconhecidos. Que é o valor caneta e o valor do lápis. Então, o preço da caneta C e o preço do lápis L. São os dois valores desconhecidos que nós temos aí. Então, escrevendo as equações correspondentes. Lia comprou 3 canetas e 1 lápis, gastando R$12,20. Então, 3 canetas mais 1 lápis. 3C mais 1L igual a R$12,20. R$12,20. Já a Mariana comprou 2 canetas mais 1 lápis, gastando R$6,60. 2C mais 1L, R$6,60. Vamos para a próxima tela. Montamos aqui o sistema, unimos através daquela chave, que é a união do sistema, e fazemos o cálculo. Bom, só que olha o que acontece aqui. A gente vai verificar que eles não são simétricos. 3 e 2 não é simétrico, os dois são positivos. L e L, os dois L são positivos. Então, se eu somá-los, vai dar dois L. Eu não elimino nenhuma incógnita. E um dos nossos objetivos para resolver através do método da adição é eliminar uma das incógnitas. Então, para isso, o que nós fazemos? Multiplicamos ambos os membros da segunda equação por menos 1 e o sistema vai ficar assim. Poderia ser da primeira ou da segunda equação, tanto faz. Então, olha só como vai ficar. Multiplicamos a segunda equação por menos 1, ficando então menos 1 vezes 2C, menos 2C, menos 1 vezes L, menos L. Menos 1 vezes 8,60, menos 8,60. Ok. Agora unimos de novo com a equação que nós tínhamos em cima. Não modificamos nada na primeira equação. Modificamos só na primeira equação. E, por fim, a gente vai continuar aqui no próximo slide, somando os valores. 3C menos 2C vai dar C. 3 menos 2, 1. Então, 1C. Os Ls a gente corta, né? L menos L, menos L. 12,20 menos 8,60. 3,60. Encontramos o preço da caneta. Portanto, a caneta vai custar 3,60. Assim a gente conseguiu fazer, ó. 1C, cortamos os Ls e subtraímos aí os valores de compra das duas amigas. Voltamos a qualquer uma das equações do sistema para resolver o L, que é o preço do lápis. Pegamos a primeira equação. 3C mais L igual a 12,20. No lugar do C, que é o preço da caneta, colocamos o valor que encontramos. 3,60 reais. Então, portanto, vamos ter lá 3 vezes 3,60. 10,80 mais L igual a 12,20. Tiramos o 10,80 do primeiro membro. Colocamos ele no segundo. 12,20 menos 10,80. Teremos lá 1,40. Encontramos o valor do lápis. Já tínhamos o valor da caneta encontrado aqui em cima. Encontramos o valor do lápis. 1,40. Então, cada caneta custa 3,60. E cada lápis custa 1,40. Vamos para este exemplo aqui. Vanessa comprou uma blusa e uma calça e gastou 96 reais. Então, ok. Comprou a blusa e a calça. Uma blusa e uma calça. Sabendo que a calça custa 16 reais a mais que a blusa, determine quanto Vanessa pagou em cada uma das peças. Bom, nós temos a calça e a blusa. A blusa e a calça. Vamos colocar na ordem, então. Então, a blusa mais a calça. E isso, ela pagou 96 reais. Então, 96 reais ela pagou na blusa com a calça. E a diferença entre os dois vai ser o quê? Sabendo que a calça custa 16 reais a mais que a blusa. Bom, então vai ficar a blusa menos a calça igual a 16 reais. Beleza. Então, vamos ver o quanto que isso aqui vai nos dar. Somamos os dois. Podemos cortar aqui o valor da calça. Blusa mais blusa. Duas blusas, 2B. 96 mais 16. Isso aqui vai dar 6 com 6, 12. Sobe 1. Vai dar 10. 10 mais 1, 11. 112. Então, blusa igual a 112 dividido por 2. 112 dividido por 2 vai ter lá 56 reais. Ok. Então, o preço da blusa, 56 reais. Agora, a calça, basta escolher qualquer um deles e fazer o cálculo. Então, vamos pegar a segunda equação aqui. Blusa menos calça igual a 16. Então, a blusa 56 menos a calça que não sabemos, 16 reais. 56 menos quanto que vai dar 16? Bom, vamos pensar lá. Então, isso aqui vai dar 40 reais. Então, 40. Então, temos o preço aí dos dois, tá? Calça e a blusa. Então, portanto, 40 reais em uma peça e 50 reais na outra peça. Próximo. Vamos apagar aqui e fazer mais esta. Mais um sistema. x mais 2y igual a 7, x menos 2y igual a menos 5. Montamos o sistema. O sistema já está pronto. Portanto, x mais 2y igual a 7. E outro, x menos 2y igual a menos 5. Veja só. Temos o 2 positivo aqui no y e 2 negativo no y embaixo. Um positivo e um outro negativo. Eles são simétricos. Então, podemos cortar os dois. Somamos x com x, x mais x, 2x. 7 menos 5, 2x igual a 2, dividido por 2. E 2 dividido por 2, 1. Portanto, a resposta é 1 por x. Para encontrar o resultado do y, podemos pegar qualquer uma das equações. Vamos pegar a primeira aqui. x mais 2y igual a 7. No lugar do x, colocamos 1. 1 mais 2y igual a 7. Portanto, 2y igual a 7 menos 1. 2y será igual a 6. 2 vezes quanto que vai dar 6? 3. Beleza. Então, encontramos o resultado aqui para o x e para o y. O nosso x será 1 e o y será 3. Então, este é o nosso resultado. x1 e y3. Perfeito, pessoal? Então, espero que tenham compreendido mais esta aula de hoje, resolvendo o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas pelo método da adição. Para vocês verificarem se realmente conseguiram aprender o conteúdo de hoje, é importantíssimo fazer as atividades propostas, que elas vão auxiliar e muito vocês na aprendizagem do conteúdo. agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto